Esse é o metralha dos becos, só o mandelão original Dá camisa 10 pra ele caralho É o NG original É o NG original Moreno Piranha da 16, vou te passar a visão Piranha aqui do pega, vou te passar a visão Vai jogando o bucetão, vai jogando xerecão Passa a buceta na minha piroca nos menor que tá de copo Vai jogando buceta na señal Passa a buceta na minha piroca nos menor que tá fumando Piranha da 16, vou te passar a visão Piranha aqui do pega, vou te passar sua visão Fumada Eu não vou ali dar 17 aonde eu troco as bebezinhas Cheirosinha, maquiada, tatuada e na marquinha Doida pra me dar bucetinha Poma, poma, poma Doida pra me dar bucetinha Poma, poma, poma Era a guarda, pode descer de aonde A sombra, tem pesinha Cheira assim a maquiagem Da tatu e na marquinha Poma, poma, poma Doida pra me dar bucetinha Poma, poma, poma Doida pra me dar bucetinha O baile de favela é bom E o porquê vou te falar Tem parede pra tomar Tem uma cor para fumar Tem no seu papo forrar E tem pita pra sarrar Tu é puta ou não é puta? 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 Transcrição e Legendas por QTSS Legendas por QTSS